Fala galera do canal Seu Eletricista, um cliente acabou de ligar dizendo que tem um dos seus prédios com um disjuntor desarmando. São seis e pouca da manhã, ele não entrou em muitos detalhes e eu tô indo de moto pra ganhar tempo. Vou passar um café rapidão e a gente tá indo pra lá, tá bom? Vamos comigo! Então, acabei de chegar e os disjuntores estão todos em pés, mas realmente tá estranho o elevador e muitas coisas estão apagadas. Vou abrir o quadro pra ver se o disjuntor geral não estragou. Eu vou abrir esse aqui, mas acho que pode ser o geral. Não, e esse quadro aqui, olha. Meu Jesus do céu! Meu Deus do céu! É um belo de um quadro. Nossa, que ninho de mafagafo. Olha os DPS entrando embaixo e saindo em cima. Meu Deus! Jesus do céu! Olha esse aqui mesmo, quem fez esse quadro aqui vai de porco a pior dos porcos. Olha só! Meu Jesus! A pessoa pra trabalhar com elétrica, ela tem que ter responsabilidade, né? Não pode simplesmente achar que vai vir no lugar aí e passar e passando o cabo e pronto. É, eles não tem responsabilidade nenhuma, eles vão na louca e não estão nem aí com nada. Vamos testar as fases, né? Fase 1 entra. Fase 2 entra. Fase 3 entra. Bom, isso é bom. Agora vamos ver a saída. Fase 1 sai. Fase 2 sai. Fase 3 sai. É pelo que eu vi aqui, a fase 2 não tá... Não tá saindo. As outras fases estão, mas a 2 não tá. Deixa eu colocar de novo aqui pra segurar. É, o problema acho que é naquele cabo ali, tem um cabo ali atrás que vai pra baixo. Acho que ele deve estar solto e não tá indo lá pra baixo também. Nem pro elevador. Meu Deus do céu. Embarramento. Olha só. Tava atrás do disjuntor. Meu Deus do céu. Que é o seguinte. O que aconteceu é que deu merda lá, tá? Eu não falei muito porque a zeladora tava em cima. Só que assim, ó. Tá... Aqueles barramentos tão na frente, tão uma bosta isso ali. Com perdão da palavra. Tá uma gambiarra aqui só. Eu vou tentar melhorar um pouco, mas o cliente não quer que eu reforme esse painel inteiro. Por quê? Porque ele vai cobrar da construtora isso aí. Então eu vou dar um real pro atendimento iniciar, trocar o barramento, o disjuntor. Eu vou tentar dar uma mínima melhorada por cima. Mas vai continuar horrível. O cliente vai cobrar a manutenção e reforma desse painel da construtora, visto que é um prédio novo. Então eu tô indo lá buscar alguma coisinha que eu preciso, fita rélima e barramento novo, disjuntores. Porque tem disjuntor de outras marcas ali e a gente volta pro prédio ali, tá bom? Então é o seguinte, eu já comprei algum materialzinho que eu precisava. Olha só a garupa da moto. Disjuntores, é... Os terminais, olha o barramento aqui, ó. O barramento na moto. Agora eu vou lá tentar dar uma melhorada, tá? Mas o cliente vai mandar reformar esse quadro inteiro aí, cara. Vai cobrar da construtora isso aí. Eu vou ganhar minha grana, né? Tentar melhorar um pouco, facilitar, ajudar o cliente, né? Vamos lá. Tô ferrado. Vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Já deu uma melhorada boa, tá? Respeitei as entradas e saídas. O agora tem em geral. Do geral sai para o barramento em cima. E também sai para o barramento embaixo. Entra em cima e sai embaixo, né? Entra em cima e sai embaixo. O DPS agora tá recebendo em cima e sai embaixo, né? Pras fases e pros outros. Isso aí, o painel foi regularizado. Não ficou 100% como eu gostaria. Não tinha NILIT, outras coisas que eu gostaria que tivesse. Infelizmente, o cliente não comprou. Mas eu consegui organizar o máximo que podia, tá? O problema foi resolvido e missão cumprida. Vamos para a próxima, né? Um abraço, amigo Ricardo. Canal Celetricista. Se inscreva, divulgue e compartilhe. Fique com Deus.